De um lado, crianças e adolescentes em busca de novos lares. De outro, cidadãos dispostos a construírem uma família. Quantos brasileiros já sonharam em ter um filho não biológico, mas desistiram antes de iniciar o processo de adoção? Hoje a justiça enfrenta dificuldades para encontrar o perfil desejado pelos pretendentes e atender as expectativas de quem espera ser acolhido. No TV Repórter, conheça a realidade dos abrigos que acolhem crianças e adolescentes, quais os passos para conquistar a guarda permanente e como a lei da adoção protege os interesses dos adotados. E ainda, a transformação de quem optou em acolher um novo integrante, um ato de amor incondicional, mas que desperta muitas dúvidas. O Pequeno João Vítor, de 3 anos, reflete a felicidade de quem teve a sorte de ganhar pais afetuosos e dedicados. Entregue para adoção pela mãe com apenas 3 meses de idade, ele foi acolhido no mesmo ano por Rafael Lincimar. O casal, que está junto a 19 anos, realizava festas beneficentes para ajudar casas de passagem e lares carentes, que abrigam crianças vítimas de abandono ou maus tratos. Durante esse período, o desejo de adotar foi se solidificando. Em 2007, resolveram se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. Depois de 3 anos, chegou o João Vítor, que derrubou preconceitos, conquistou a todos e transformou a vida dos novos pais. Não tem quem não se encante com ele, sabe? Aqui no condomínio, o pessoal tudo conhece o João, o nosso círculo de amizade, tudo assim, o João é afiliado de todo mundo, sabe? Então ele dá muito beijo, muito abraço, ele é uma criança muito feliz, assim. E às vezes já aconteceu de noite, no meio da noite, assim, daqui a pouco, ele fala assim, eu sou feliz. O perfil pretendido para adoção foi atendido em 3 anos. O casal se inscreveu no Cadastro Nacional em 2007 e João Vítor chegou em 2010. Está normal aqui daqui a pouco, sabendo que tem uma possibilidade, mas a gente está normal, daqui a pouco tu vai no fórum, sai com o bebê, sabe? Sem nada, sem experiência de trocafralda, sem nada, sabe? Bebê entra por cima, né? Daí foi uma correria. Dispostos a se dedicarem integralmente a João Vítor, eles buscaram o registro dos documentos do filho com o nome dos dois pais e a licença maternidade, um benefício concedido até então somente para as mães. Tanto aqui no condomínio quanto na escolinha, entendeu? Ele tem dois pais. A licença, baseada na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, foi obtida em 2012. A primeira vitória foi em Porto Alegre. Dali, Brasília depois recorreu e eles acabaram derrubando aquela audiência que foi unânime. Então a gente deu todo o processo daqui também, mais alguma coisa do Constituição Federal, mais o ECA e mais alguma coisa que a gente tinha também de fazer defesa e mandamos falar de novo. Depois de um ano, Lucimar foi quem desfrutou do benefício ao lado de João Vítor. Mas nem todos conseguem adotar rapidamente. As restrições impostas pelos pretendentes dificultam o processo. A maioria busca crianças de 0 a 3 anos de idade, brancas e sem doenças crônicas, que representam menos de 6% do total inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. Quase 85% dos aptos ao processo no Rio Grande do Sul tem mais de 9 anos de idade. Além disso, a maioria só se interessa por uma criança, descartando grupos de irmãos. Para adotar o casal ou o indivíduo, precisa ter 18 anos de idade ou mais e ter no mínimo 16 anos de diferença da criança ou do adolescente pretendido. Também não pode ser ascendente ou irmão biológico. No Brasil, os interessados podem adotar até mais de uma criança. A pessoa interessada na adoção, ela vai procurar o fórum da sua comarca, ela vai ter uma avaliação com o assistente social, normalmente também vai ter uma avaliação com o psicólogo. Feita essa habilitação, ela então está inserida no cadastro. O Cadastro Nacional surgiu para tornar a busca por pais e filhos adotivos compatíveis mais fácil e rápida. Uma única habilitação passou a ser válida para todo o país. A procura pelo perfil desejado inicia na comarca local, depois no estado e no país. Cada comarca tem uma forma de fazer essa preparação de pretendentes. Em alguns locais é direto, individual, com o assistente social, trabalhando questões que vão envolver a adoção de uma criança ou adolescente. Em outros locais tem cursos formados em parceria com universidades. Então, depois desse período preparatório e de avaliação psicossocial, vai para a sentença do juiz. E aí ele está habilitado para adotar uma criança. Para uma criança ou adolescente, ele está apto a ser adotado. Ou houve o consentimento dos pais biológicos, ou houve a destituição do poder familiar. Destituição do poder familiar é um processo que vai ser promovido normalmente pelo Ministério Público, em que vai ser assegurada ampla defesa aos pais. E se reconhecido que os pais não exerceram o poder familiar como seria exigido, por abandono, por maus tratos, por exemplo, uma vez procedente a ação, transitada em julgado, ou seja, sem mais recursos, os pais são destituídos do poder familiar e é encaminhada, então, essa criança para preparação para adoção. Hoje, pela lei, não pode levar mais do que quatro meses, exatamente para evitar que esses processos se arrastem, que eles fiquem esquecidos e que com isso essa criança vá atingindo uma idade em que a adoção vai se tornar praticamente impossível. Concedida a adoção, o processo é irrevogável. Mas a realidade do Cadastro Nacional pode ser mudada com a adoção tardia. Sem a exigência de idade por aceitarem irmãos, muitos casais têm a chance de construir a família desejada em tempo menor que a média. É o caso de Raquel e Leandro. O casal, que perdeu o primeiro filho biológico com apenas um dia de vida, optou por adotar. No início, queriam uma criança de zero a três anos, mas depois de mudarem o perfil para até seis anos, conseguiram passar pelo processo em tempo recorde. Nos habilitamos na comarca de Guaíba, que é onde nós residimos, fizemos todo o processo. É um processo que você tem que acompanhar muito de perto, senão demora muito. Normalmente tem que esperar o abrigo, o fórum nos ligar para oferecer a criança. Mas nós ficamos sabendo de um abrigo onde tinham os meninos. Fernando, Tiago, dois irmãos. Eles já estavam no abrigo há quase dois anos, abrigados os dois. O Tiago, na época, tinha cinco anos, então não tinham casais na cidade que tivessem o perfil deles, então eles já teriam que ser adotados fora da comarca. Isso nos ajudou bastante. A gente começou a conviver com eles nas visitas do abrigo. Depois conseguimos a autorização judicial para que eles fossem lá na nossa casa. De dezembro a fevereiro, que a gente ficou com eles todos os finais de semana em casa. E daí, dia 24 de fevereiro, a gente conseguiu já a guarda. E daí eles foram definitivamente lá para casa. E é o nosso aniversário de família. A química do casal com os meninos começou já no primeiro encontro. Eu lembro até hoje, eles estavam só eles e as crianças pequenas. E daí o Tiago veio correndo, da outra ponta do corredor. Correu todo o corredor e abraçou as minhas pernas. Aquilo, para mim, foi a coisa mais emocionante do mundo. Ali eu falei, Deus, obrigado. É para mim, é para nós. Momentos que tu está parado, assim, vendo TV, todo mundo em família, daqui a pouco um deles levanta, vem te dar um abraço, te dar um beijo e diz que te ama. Sabe? É coisas assim que não tem como descrever. Josiane e Felipe estão felizes só com a expectativa. Bastou aceitar a adoção e decidir que o filho que chegar será bem-vindo para que o coração dela se sentisse aliviado. Josiane sonhava em ter filhos biológicos, mas não foi possível. O papel do marido foi fundamental para a mudança de atitude. Há dois anos eu já comecei a estudar sobre o caso, porque assim, ela pensava em adoção, mas não aceitava o fato de não gerar o filho. Então, ela começou num sofrimento, numa luta contra ela mesma, achar a explicação e tentar ser a culpada, né? Como eu sou educadora e pego os alunos que têm filhos, né? Comecei a ver casos de pais com filhos adotivos que me diziam que não tinham a mínima diferença, então eu comecei a estudar que tu pode ser pai, né? E ela poderia ser mãe, mas tinha uma outra forma de gerar. Depois que a gente amadureceu essa ideia e aí começamos a buscar isso, a gente está, assim, abertos, o coração aberto, para receber a criança que, depois de todo esse trâmite, dessa preparação, estamos abertos para qualquer tipo de criança, né? De raça, de idade, a faixa etária não vai importar muito. No Brasil, existem 29.700 casais habilitados para adotar uma criança. E só cerca de 5.400 crianças e adolescentes aptas à adoção. No entanto, elas permanecem nos abrigos. 73% desses 29.000 pretendem adotar uma criança de 0 a 3 anos. E esta parcela da população que está nos acolhimentos é muito pequena, o número de crianças que corresponde a este perfil desejado pelos pretendentes à adoção. Então, é um problema porque as crianças começam a crescer dentro de uma instituição, todas elas querem ser adotadas e, no entanto, não se consegue oferecer uma possibilidade. Enquanto aguardam serem adotados ou retornarem aos seus lares de origem, as crianças e adolescentes permanecem em abrigos e casas como esta, localizada na Restinga. Somente na capital gaúcha, há cerca de 100, entre municipais e estaduais. Aqui, eles recebem moradia, alimentação e atendimento especializado. Cada casa abriga cerca de 20 jovens, que chegam por diferentes razões, violência doméstica, drogadição, negligência ou ausência dos pais. A chegada é um momento muito importante, é sempre delicado, é um lugar estranho. Ela está sendo afastada da sua família, que por mais que tenha alguns problemas, é a referência dela. Então, precisa realmente de ter esse espaço. A gente trabalha, então, assim, os técnicos sempre vão oferecer, logo depois que ele chega, né, a criança chega, algum momento de escuta, né, vão tentar entender como é que a criança está percebendo aquilo que está acontecendo com ela, tentar também explicar, né, normalmente eles não entendem bem o que é isso. A maioria dos jovens ainda quer voltar para a família biológica. Por isso, enquanto não for decidida a adoção, muitos seguem recebendo a visita dos pais. Os encontros acontecem no abrigo, como medida de proteção. A ideia é trabalhar sempre com a verdade, para que elas não se sintam presas, mas abrigadas temporariamente. Para realmente a gente pedir um desligamento, a gente vai ter que ter o quê? As crianças já em experiência familiar por um período, onde nesse período, então, tem essa avaliação permanente da equipe do abrigo para ver se está tudo bem realmente. Em que que está tudo bem? A gente vê que essa mãe conseguiu, essa mãe, esse pai, enfim, a família, reverter alguma daquelas situações que levaram ao acolhimento. A avaliação mal feita acarreta devolução de crianças, que é outro problema. Então, crianças que já passaram por tanto abandono, por tanto sofrimento, conseguem ser adotadas. Um ano depois, vem os pais adotivos devolver, porque não correspondeu à expectativa que eles tinham. O que a gente vai tentar é fortalecer essas crianças que possam, de repente, até ajudar a sua própria família quando saírem, vão ter uma escolaridade melhor, vão estar mais capacitados para estar no mercado de trabalho e podem até mudar a própria vida daquela família que, às vezes, está por gerações e gerações vivendo esse ciclo de violação de direitos, sempre em situação de risco e vulnerabilidade social. Algumas crianças já aptas à adoção ainda resistem a aceitar novas figuras parentais. Durante o processo, como sofrem muitos rompimentos de vínculos, têm dificuldades para demonstrar e receber afeto. Nesses casos, é preciso dar tempo para que elas se adaptem. E aí sim, vamos dizer, depois de seis meses, um ano, que a gente considera que leva um processo de luto para acontecer, porque é uma perda, precisa ser feito um luto, aí sim ele poderia estar apto a ir para uma adoção.